Meu Deus do céu, caraca, eu peguei um beijo deles dois E aí, meus padrinhos, hoje com vocês é quem fala, é o César E aqui é o Igor E nós somos os Pandas Então deixa aí o like, não esquece de comentar aí Hashtag o queigo, pra ganhar aquele coraçãozinho Comenta aí a hashtag Não precisa, não posso falar o nome da pessoa, infelizmente Hashtag monstro, comenta aí a hashtag monstro pra ganhar aquele coraçãozinho E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque a gente tá observando que tem muita gente que tá acompanhando a série Mas não tá se inscrevendo no canal Então galera, se você não sabe se inscrever no canal Peça a seu pai, a sua mãe, se inscreva no canal Que é muito importante pra vocês não perderem as novas histórias aqui do canal E seguinte Hoje, estamos aqui na floresta novamente Porque estamos esperando uma ligação do monstro Cujo, eu vou até falar o nome, o que ele vai ligar pra gente mesmo é o Zap Galera, é esse mesmo É o Zap Ele vai ligar pra gente a qualquer modo Você vai falar o nome dele, sabe o que aconteceu? É, eu disse, só falar o nome dele, ele liga pra gente Gente do céu Por causa que ele hoje Oi, já tá ligando, já tá ligando Ele já tá ligando, galera Vou atender, vou atender Atenda, atenda, atenda agora Não, pera aí, só paga de zoeira Pessoal, o Paulo tá de zoeira, ô Igor O Zap voltou a mandar novos desafios pra gente Então a coisa ficou séria Por causa que ele tinha parado, né Ele tinha parado de mandar desafios A gente tava só procurando ele esses últimos dias Acabou encontrando a namorada dele Teve um dia que a gente viu a calcinha da namorada do Zap Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, confere os vídeos antigos Galera, a gente já criou uma novela aqui com o Zap Com certeza A novela são muitos capítulos Se acompanha aí a playlist do Zap Pra você entender toda a história Como foi que tudo começou Tá pior do que a novela mexicana, né Tá pior do que a novela mexicana E eu não sei mais o que fazer, né Eu tô muito preocupado Tô muito preocupado mesmo Porque isso não para Todos os dias ele fica mandando desafios E mais desafios Tá ficando muito, muito complicado E hoje ele quer que a gente encontre aí Um tal de um item misterioso Que tá escondido em alguma parte aqui da floresta Não sei mais o que fazer Não sei mais, Igor A gente precisa encontrar esses itens, né Precisamos encontrar esses itens de alguma forma O mais rápido possível, Igor Nossa, e como a gente vai encontrar isso, hein Ah, eu não sei Mas já tá escuro assim Mas eu sei pegar a lanterna Deixa eu lidar aqui no celular Com a lanterna Porque eu acho que vai ficar muito escuro aí pro pessoal Toma aqui a lanterna Porque daqui a pouco já tá começando a escurecer, gente Então bora lá Ele falou que tem algum item escondido aqui pela floresta Algum item misterioso Igor, como sempre Ele adora botar as coisas nos galhos das árvores Ou se não dentro do mato Essa é uma tática que eu já aprendi do Zap Milenar, né? Ele só usa isso É a mesma coisa É uma arte milenar Ele sempre faz isso Sempre faz isso, Igor Ele sempre bota os itens assim Pelos galinhos Pelos matos Em todos os lugares do Zap Coloca itens O demônio É um satanás Desperto Desperto Isso mesmo Então bora lá, né? Bora procurar então itens Bora procurar Será que a gente pode encontrar então itens? Olha pra cima Pros lados Em qualquer lugar Pode ter um item Em qualquer lugar Em qualquer lugar Quando você menos esperar Você encontra um item É sempre assim Eu assisto filmes de terror Eu assisto filmes de terror Inclusive em filmes de terror Você não pode se separar dos seus amigos Então Igor Não se separa de um item próximo Porque se não alguém morre Sempre assim Sempre Ah, Cisio Não fala isso não, Cisio Ai, meu Deus Onde será que o Zap pode? Por favor Alguém me dá alguma pista Aonde tem Onde tem um item aqui do Zap Pelo amor de Deus Tem que procurar direito, viu, Cisio Tem que procurar direito Tem que procurar Aonde que a gente pode encontrar algum item Ai, meu Deus do céu Tem que olhar pros galhos Pro chão Pra todos os lugares Cisio, Cisio Tem um papel aqui Cisio, do céu Deixa eu ver Caraca, tá escrito alguma coisa aqui Tem três pistas Então eu acho, Igor Que são três itens Que ele quer que a gente encontre, né Três itens? Que são esses três itens? Sim, eu acho que são três itens Que o Zap quer que a gente encontre Então galera Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não esquece de ativar o sininho Pra não perder os vídeos E bora lá então Tem esse item aqui Tem esse outro E esse outro São três itens ao total E esse item aqui é qual? Não dá pra saber Esse daqui? Sim Eu não sei o que é isso não, Igor Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Será que já é esse papel? Será? Esse é um desses itens? Eu não sei Mas já tem já esse papel aqui Pode ser que seja esse Como também pode ser que não Pode ser que seja alguma outra coisa Tem esses outros dois itens também Sim, tem esses dois outros itens também aqui Então Qual que pode ser? Eu não sei Galera, se você sabe O que pode ser isso aqui Deixa nos comentários Eu acho que isso daqui É realmente esse papel É um mapazinho É um mapa Que ele queria que a gente encontrasse os itens Então bora lá, né Bora continuar procurando então Os próximos itens Vamos lá então Deixa eu ver onde a gente pode encontrar então Novas pistas Novas coisas que estão por aqui Então galera Deixa o like Se inscreve no canal Vamos lá então Já que encontramos o mapa Temos que encontrar então Esse segundo item Que isso aqui parece ser um sino, Igor Hum, um sino? Realmente isso parece? Parece ser um sino Ah, ele pode... Ah, deixa eu ver Vamos, deixa eu ver Procura bem Procura bem Lembrando que a gente tem um prazo de 10 minutos, Igor Falta quantos minutos para a gente encontrar tudo isso? Sim, falta 5 minutos, Igor Faltam 5 minutos para encontrar todos os itens Hum... Tá escutando? Peraí Tô escutando Os passarinhos estão sendo atacados Os passarinhos estão sendo atacados Será que tem alguma coisa a ver com... Os passarinhos estão sendo atacados, Igor? Ah, que zoa dessa, Sísio Sísio, será que é o... O Igor, os passarinhos estão sendo atacados e agora? Sísio, chegou com a sua cabeça É cabelo Não, não é isso, meu filho Tem uma coisa ali em cima, na sua cabeça É cabelo, não entendo na cabeça É o sino, é o sino É o sino É o sino É o sino, a sua cabeça Ai, misericórdia Ai, que tem uma justiça, pelo menos De Jesus Cristo Não, mente O sino Mas para que você pega o zap? Porque ele quer que ele tenha sino O sino está em cima da cabeça do boi Realmente, como falou O boi sempre anda com o sino Ah, engraçadinho Eu não sou um boi, não sei informação Uma vaca Um Golden Retrievier Um cachorrinho Galera, para quem não sabe o que é Golden Retrievier Pesquisa aí É um cachorro que parece muito comido Comigo Comido Bichinho, o bichinho parece comido Ah, que nojo, tá dizendo Tem aqui, então, o papel, o sino Falta agora esse último item aqui Que parece ser uma pulseira Pulseira Você quer um brinco? Eu não sei Mas bora lá então, que a gente tem pouco tempo Eu acho que nós procuramos, Igor Procura, vá Toma, então Procura esse outro item Porque qualquer coisa que acontecer A gente dá um coro no zap Vamos lá Então, toma a lanterna aqui Dá um coro no zap Me dê a lanterna aí Toma a lanterna Ah, é Pronto Agora vamos procurar, né? Bora lá então Estamos com dois itens aqui na mão Estamos com dois itens, galera, aqui na mão Cadê? Dois itens na mão Vamos ver se vai encontrar mais algum aqui O papel Falta agora encontrar, então, a pulseira misteriosa Falta só mais um item para a gente resolver, então O desafio aí do zap Então, eu quero encontrar esses três itens Cuidado para não cair, Igor Não quer que você morra agora, não Deixa eu morrer amanhã Não, não, não Não foi nada, não Bora lá então Bora procurar, então Os novos itens por aqui Vou procurar direito Meu Deus do céu Galera, deixa o like Não esquece de se inscrever no nosso canal de lives, galera O link está na descrição Nos comentários está lá O canal de lives Então, bora lá Bora procurar esse Tal desse item misterioso que está faltando Oi O que? O que foi? Acabei encontrando isso aqui Gente, tão rápido assim Meu Deus, Cisio Meu Deus, você tem um olho muito bom, Igor Você achou em cima do banco, foi? Eu estava aqui, olha De longe fica brilhando Fica, fica Foi por isso que eu encontrei Galera, de longe Fica um negócio brilhando Por isso que eu encontrei Gente, parece diamante Se eu pegava Cisio Será que é um diamante? Será que se você vender Se você ficar rico? Eu preciso muito dinheiro, Cisio Gente do céu Eu preciso comprar muitas coisas Eu preciso fazer muitas coisas Ô, Igor Oi O que aconteceu aqui com você No seu cacho Tem um negocinho vermelho Aqui? Sim Ah, Cisio Isso aqui foi quando eu fiz a barba Ah, até para você criar um muriçoca Não, aqui não tem muriçoca não Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Sim, galera O que é isso? Cisio Está brilhando muito Brilhando muito Não sei por que usar Porque se a gente pegar esses três itens Será que isso aqui é um diamante? De verdade? Meu Deus do céu Eu não sei não, Igor Se for, a gente vai ficar rico Vai, vamos ficar muito Tudo mais, vocês vão ver a gente com tudo top, galera É, vai ficar milionário Porque a gente vai... Será que não tem mais alguma outra pista De trás desse banquinho, né? Então, porque tem a... Termina ali os todos os itens Será que tem alguma outra coisa ali de trás? Será? Será, gente? Será que vai ter o quê? Então, vamos descobrir, né? Cisio, eu acho que aqui Eu não estou vendo nada diferente, Cisio Você não está vendo nada diferente? Mas eu, Igor A gente já encontrou os três itens E aqui tem uma pulseirinha com diamante Então, significa que no último item Ia ter alguma outra coisa Pelo menos eu acho que é isso Se a gente procurar demais acha Não é possível Deve ter alguma coisa por aqui Mas aqui, será que tem em outro lugar? Eu não sei Peraí Oi Tô vendo alguma coisa ali, ó Alguma coisa? Eu não tô vendo nada Só mata e terra Uma coisa brilhante Brilhante? Peraí, deixa eu tirar a minha bolsa Eu não tô vendo nada, Igor Você tá doido Peraí, deixa eu ver O que é que você tá vendo aí, Mim? Uma... O quê? Um dedo? Não, não, não mexa nisso, Igor Igual, acho que é o que eu tô pensando Ai, meu Deus do céu Ai, caraca, você viu isso? Caraca Ai, que nojo Era uma mão Igor, acho que o Zap nos trolou Isso foi um recado Acho que isso é um recado pra gente Nunca mais tentar procurar ele Nem capturar ele e a namorada dele Ai, meu Deus do céu Oi, eu acho que melhor a gente ir embora Então, galera, deixa o like Inscreve no canal E vamos embora, né, Igor? Ai, meu Deus Então, bora lá, Igor Vamos embora Peraí Você tá vendo um negócio rosa, Igor? Tô com um ponto rosa aqui De longe o ponto rosa com o cabelo branco Ah, me deu a câmera aí Ô, Igor, veja A ver se você tá vendo aqui Me deu a câmera, eu vejo Eu tô no celular Tô com o seu nível direito, não Peraí Você tá vendo aquilo ali, ó Repara, tá vendo ali, ó E aí, lá Tô vendo, tô vendo Igor, será que é a namorada do Zap? Será que ela tá esperando o Zap? Ela deve estar esperando o Zap, Igor Ai, Jesus Caraca Igor, Igor, vamos esconder ali Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos se esconder ali Vamos esconder ali Vamos esconder ali Agora vamos esconder Vamos esconder Peraí Peraí Tive um plano Tive um plano bem melhor Eu acho que eu Peraí 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 O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tô armado Vocês acham que eu não tô armado, não é? Peraí Deixa eu pegar a arma aqui Ele gosta de arma em algum lugar Tá aqui comigo Tá aqui comigo Aqui 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 Tá aqui comigo Isso que eu trouxe? Ai, vou lá Vou lá agora, vocês vejam Acho que ela Caraca O Zap tá ali Ela não tá sozinha Ai, meu Deus do céu Ela pode me ver Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg O Zap tá com ela Meu Deus Foca a câmera Foca Gente do céu Vocês estão vendo isso? Não, não Eu tô chocado Meu Deus Eu não tô nem focando Vou até chegar mais perto Pra vocês verem Melhor Caraca Tá com o Zap ali O Zap tá com ela Mas Mas O que ele tá fazendo ali com ela? O que o Zap tá fazendo? O Zap tá se beijando com ela Meu Deus O Zap tá se beijando com ela? Caraca Eu tô armado Meu Deus do céu Caraca Eu tô pegando um beijo deles dois Caraca 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 Isso aí, galera Se você gostar desse vídeo Deixa o like Deixa o muito like Me importa muito, galera Deixa o muito like É isso aí, galera Eu fui Falou